Seja impecável com a sua palavra. Pessoal, isso é importante porque as palavras dão vida às coisas. E tem muitas pessoas que não vivem suas vidas com esse conhecimento em mente, que as suas palavras se tornam coisas. Começam esse processo da criação e é por isso que o scriptor, na fé cristiana, eu acho que também em todas as fés, falam, no começo era a palavra. Então, o que isso significa? A fé cristiana diz sobre a criação do mundo. E realmente é a criação do mundo que eles estão dizendo? Não. Estão dizendo de uma maneira metafórica que as palavras foram criadas no começo, primeiro tem uma palavra e aí a criação acontece depois de uma palavra. Então, ser impecável com cada palavra é começar a viver uma vida incrivelmente diferente, porque quantas pessoas são impecáveis com cada palavra que elas deixam sair das suas bocas? Poucas pessoas têm esse poder e não levam nada pessoal, mas quantos erros são feitos por ter levado as coisas pessoalmente na vida? Quantas coisas você nem deveria gastar tempo e não valiam você ter levado para o pessoal? Quantas vezes você estava bravo quando você não deveria estar bravo e não valia a pena, porque você tomou como pessoal? Então, não vale a pena, muitas vezes. Você ganha grande grau de controle com tudo. Não faça assunções. Quem é você para assumir algo? E sempre faça o seu melhor. Essas são as coisas que eu aprendi muito cedo na minha vida. Eu li uma frase de como os crimes são cometidos e nunca são punidos. Existem alguns crimes que são punidos, mas a maior quantidade de crimes não são punidos e é o crime de você não fazer o seu melhor. E, meu Deus, isso, quando eu li isso, me tocou quando eu era jovem. É um crime não fazer o nosso melhor. E essa pessoa escreveu sobre uma série de histórias em como um grupo de pessoas que não estava fazendo o seu melhor E, meu Deus, aconteceu uma tragédia, o trem, ele descarrilhou porque uma pessoa tinha que mudar da esquerda para a direita naquele momento. Não era feito digitalmente e o indivíduo falhou em fazer isso. E o trem, ao invés de virar a direita, virou a esquerda. E esse trem bateu. E mesmo alguém construindo os trilhos, se não fizer o seu melhor, esse trilho no futuro pode prejudicar muitas vidas. E, ao nível físico, você pode ver somente o ato de não permitir que o que sai das suas mãos seja o melhor da sua capacidade, você escreveu dentro do final dessa energia errada. Fazer o seu trabalho de uma maneira errada, essa atitude, essa falta de atenção ao detalhe, ao amor, essa falta está construída dentro do item que você construiu e está para sempre aí. E eu li isso e fiquei, uau, 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 eu faço o meu melhor com tudo. Então, isso me impressionou muito para você certificar que tudo o que está nas suas mãos, você tem que estar orgulhoso. Se alguém falar, se você ver a estampa de Oliver Veles e seguir e ter esse reconhecimento, isso é fazer o seu melhor a esse nível. Obrigado. 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 Obrigado.